E atenção você que tem carro, o boleto do IPVA que vai chegar na sua casa, pode chegar na sua casa sem o desconto do nota legal. A explicação da Secretaria de Fazenda é que as parcelas passaram de 3 para 4 e não dá tempo de lançar o desconto do nota legal no sistema. Quem quiser incluir o desconto deve entrar no site da Secretaria de Fazenda, que é o fazenda.df.gov.br e pedir a impressão da segunda via do boleto. Informando que vai usar os créditos do nota legal. A data de pagamento do IPVA, nesse caso, será a mesma do primeiro boleto. Vamos ver um exemplo aqui na nossa tela? Se você tem carro, por exemplo, com final 1 e 2, a parcela vence 20 de fevereiro, a primeira parcela ou a cota única e assim vai. 3 e 4, 21, 5 e 6, 22, enfim, até o dia 24. Então se você pede um segundo boleto, essas datas permanecem. É preciso ficar bem atento, viu? Nesse segundo boleto, permanece a opção de parcelar em 4 vezes ou pagar à vista. Lembrando que quem optar por pagar todo de uma vez, além do desconto do nota legal, vai ter ainda 5% de abatimento. Bom para o bolso, né? Agora você tem que ficar atento à data para informar no site da Secretaria de Fazenda que você vai usar os créditos do nota legal, seja no IPTU ou no IPVA. Acabei esquecendo de fazer isso ano passado, vamos correr atrás, né? E dá para fazer isso a partir do dia 4 de janeiro até 31 de janeiro.